Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa a sua opinião aí também, acabou de sair uma notícia aqui no lance, falando sobre o Andrei Santos, que o Chelsea notificou o Vasco e o Vasco inicia a negociação com o Andrei, e a torcida tá maluca, eu tinha soltado aqui no meu Instagram, inclusive segue lá, um vídeo de humor falando sobre essa negociação com o Andrei Santos, e o pessoal veio me mandar essa notícia, veio trocar ideia, fala, olha o Vasco tá na frente, o Vasco abriu o negociação com o Chelsea, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente já vai ver a notícia aqui do lance, só queria lembrar que hoje é o segundo jogo do nosso bolão aqui da TV Alve Verde, beleza? Então, ó, se cadastra aí, tá no link do comentário fixado, dá o seu palpite, lembrando que vale pontos no ranking, é o segundo jogo pra pontuar no ranking, ficar entre os primeiros e concorrer a prêmios, ó, tem prêmio legal pra caramba, tem TV, tem Vale da Fut, tem pipoqueira, tem caixa de som, duas premiações no ano, se cadastra aí, vem jogar com a gente, o link tá no primeiro comentário fixado, beleza? Link tá na descrição do vídeo aqui também. Bom, vamos lá, rapaziada, vamos aqui pra notícia, olha só, Vasco é notificado por Chelsea e abre negociações por Andrei Santos, né? As conversas estão em estágio iniciais entre os clubes, o Palmeiras também tem interesse na contratação do atleta, e tá aqui, ó, por contrato, o Chelsea tem que notificar o Vasco em caso de negociação que envolva o Andrei Santos, e o fez recentemente. O Cusimaltinho, então, manifestou o interesse de contar com o jogador por empréstimo, mesmo que seja até o meio do ano. O diretor de futebol, Paulo Brax, inclusive, afirmou que quer o jogador nem que seja por um jogo, né? Então, a notícia gira muito em torno disso, tá? De que as conversas com o Vasco estão em estágio inicial, não sei o que é lá, porque o Chelsea notificou o Vasco, blá 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 blá. O que eu penso, tá? E a minha opinião não é uma verdade. Esse lance do Andrei ficou sem atualização desde o Carnaval, né? Antes de começar o Carnaval, as notícias eram de Fabrício Romano, de Vene Casagrande, de que o jogador estava muito próximo do Palmeiras. Depois pintou esse negócio do embrólio, ah, o Chelsea quer que ele joga o Mundial Sub-20, o Palmeiras quer poder decidir ou não, enfim, ficou essa história aí meio mal contada. E não teve mais nada de novo, já há um tempão. E os caras sabem que a torcida do Palmeiras está muito ansiosa para que aconteça, de fato, essa contratação. E o que eu acredito nisso é que o lance teve uma sacada de lançar essa notícia num momento oportuno. Essa notificação já deve ter acontecido há um tempo, porque se o Andrei está negociando com o Palmeiras, aí se o Chelsea está negociando com o Palmeiras, ele já devia ter avisado o Vasco, porque por contrato tem que avisar. Então, Vasco, o seguinte, estamos negociando com o Palmeiras, a gente quer colocar o jogador aí numa Libertadores para ver como ele desempenha, para conquistar os pontos que são precisos para que ele ganhe o seu visto e tudo mais. Só que tem um porém, né? Se ele jogar a Série A, ele também vai ter esses pontos que ele precisa para ganhar o visto, é que na Libertadores acontece de forma mais rápida. Mas, enfim, então aí não é que assim, ah, eles têm que colocar no Palmeiras porque só vai conquistar o visto se jogar a Libertadores, não é isso. Pode conquistar o visto jogando Série A também. Mas aí vai um pouco, acho que, do que o jogador quer e do que o Chelsea imagina também, né? Mas, enfim, precisa notificar o Vasco. Notificou e o Vasco tem interesse em ter o jogador de volta. Aí, de novo, eu acho que conta muito o poder de persuasão do Palmeiras, né? De trazer o jogador para um cenário muito diferente do que ele vai viver no Vasco e esse é o meu medo, tá na mão da diretoria tentar convencer o jogador a vir para cá. Me parece que o Chelsea não se oporia a ele vir ao Palmeiras, né? As notícias dizem que o Chelsea prefere que ele jogue aqui, inclusive. Então, bicho, eu acho que esse negócio da notificação é só para causar um alarde, é só para causar um espanto, para que a notícia seja veiculada, seja compartilhada como está acontecendo, inclusive, está nesse vídeo, vai estar num monte de vídeos de outros canais aí debatendo em cima disso também. Mas eu acho que isso é um negócio totalmente padrão, totalmente esperado já para essa negociação. O Chelsea deveria avisar o Vasco, né? O que o Lance está fazendo é notificar isso agora. Quando aconteceu essa notificação, a gente exatamente não sabe, mas eu acredito que já deva ter acontecido já há um tempo atrás. Se o Chelsea está negociando com o Palmeiras, ele era obrigado a avisar o Vasco. Enfim, acho que não muda nada do que a gente vem vivendo, né? O meu medo, justamente, é o que sempre foi desde o início da negociação. É a diretoria do Palmeiras se mover para garantir o jogador. Como eu falei, não muda o meu pensamento. Logo que saiu esse ano dos anos, eu fiz um vídeo lá na TV Ui Verde, e o título é... Aqui na TV Ui Verde, às vezes eu me confundo, se eu estou não avante palestra na TV Ui Verde. Aqui na TV Ui Verde, falando, a negociação caiu no colo da diretoria. Teve muito torcedor que ficou bravo, mas caiu. Porque o Palmeiras não foi até o jogador. O jogador não conseguiu visto, e aí sim, o Chelsea entrou em contato com o Palmeiras, o Palmeiras conversou com o Chelsea, enfim, exatamente o que aconteceu, a gente não sabe. e aí teve a possibilidade de trazer o Andrei. E é uma possibilidade que o Palmeiras não pode perder. Ainda mais para o Vasco, velho, com todo o respeito. O Vasco é o clube formador, é o clube onde o jogador foi revelado. Mas, porra, se você tem um jogador que quer voltar ao Brasil aí, porque não conseguiu jogar na Inglaterra, precisa passar uma temporada aqui. Se você não conseguir mostrar que você tem argumentos mais interessantes para que ele venha ao Palmeiras do que ao Vasco, fecha as portas, né? Fecha as portas. Então, o torcedor do Palmeiras, eu acho que ele não vai aceitar perder o Andrei Santos. Já não contrata ninguém. Pega uma baita contratação dessa fácil, negócio bom pra caramba, e não consegue fechar, é muita competência, né? Vamos aguardar os próximos dias aí. Mas eu começo a ficar um pouco apreensivo. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Valeu.